Olha, a rede de energia tem causado prejuízo aos moradores de Campo Velho aqui em Cuiabá. O que será que está acontecendo com a rede de energia? Lá na minha região está oscilando muito, estava oscilando. A energia já foi lá, acabou. Mas ficou uns 15 dias que não sobe e desce e medonha. Quem mora no bairro aí, no caso, está na bronca. Vamos ver. Amigos, é o Tonho Branco do Cadeia. É neles. Rua Governador Pedro, Pedro Oceano, Energiza. Essa daqui é para vocês, hein? Cadê vocês? O morador ali já perdeu duas televisão. O rapaz ali perdeu geladeira, perdeu freezer. Por causa da rede aqui, Energiza. A rede, olha aí, é um cambalacho direto. Ela pega fogo. Transformador lá embaixo que vocês colocaram lá com poste novo. Não está aguentando aqui a partir das 7 da noite, quando começam a ligar os ar-condicionados. Já pegou fogo aqui, já pegou fogo lá embaixo. Olha, para vocês verem que eu não estou mentindo, hein, Energiza? Olha aí, ó. Pegou fogo e derreteu tudo aí, ó. Virou um cambalacho, olha aí, ó. Não tem como errar. Referência aqui, ó. Em frente, a gloriosa Igreja Assembleia de Deus. Não tem como errar. E rua Pedro Pedrocian é aquela que sai lá, ó, na General Melo. Não tem como errar. Bairro Campo Velho, você procura aí. Governador Pedro Pedrocian. Os moradores não aguentam mais. Ontem mesmo, o pessoal ficou das 7 da noite até a meia-noite sem luz. Obrigado. 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 Obrigado.